Tá gravando esse negócio aqui? Ih, tá gravando já. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes da gente começar o vídeo de hoje, queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela UniFootball. Se você curte futebol, cara, baixa aí o aplicativo, primeiro link na descrição, você vai receber notificações do seu campeonato favorito, da sua seleção, do seu time favorito, tudo no seu celular e é de graça, pega essa Android. Então se você curte futebol, baixa aí, primeiro link na descrição. Bom, agora que você já baixou o aplicativo, bora pro vídeo de hoje. Eu quero reagir com vocês hoje, uma comparação entre o exército português e o exército brasileiro. Mas calma, não é pra dar treta nem nada, tá? Então calma, não vai comentar aí já briga. É, isso aqui é um exército grande e tal. O objetivo do vídeo de hoje é a gente conhecer em números como que é o exército de cada país, tá? Por exemplo, conhecer o número de soldados, o número de reservista, o número de veículos aéreos ou veículos no mar, sabe? Mas vocês entenderam, vocês entenderam, tá? O objetivo não é pra brigar um com o outro, e sim pra gente ver como que é o número de cada um. Eu já rejei alguns vídeos aqui do exército português, porém em ação. Eu nunca vi nada sobre números sobre o exército português. E também, pra falar a verdade, eu não conheço muito bem do exército brasileiro, assim, atualizado. Eu já vi alguns vídeos anos atrás, mas atualizado eu não sei. O vídeo que a gente vai reagir aqui do canal Brasil Graphics é um canal espetacular. Então sigam lá o canal dele. O link do vídeo vai estar na descrição pra vocês irem lá e dar um like lá, tá? Então vocês dão uma força lá pra ele também. Então vamos reagir, vamos conhecer, vamos aprender junto aqui. Lembrando que eu não entendo quase nada de exército, tá? Então vamos com calma aí antes que alguém me critique. Eu já servi o exército brasileiro. Eu fiz parte do tiro de guerra, que é onde forma atiradores, tá? Eu não sou um soldado, eu sou um atirador. É uma classe abaixo. Então assim, eu não sei muita coisa. Faz um tempinho que eu servi, então não lembro. Então antes que alguém comente algo, tá? Só pra deixar claro. Então é isso, não esquece de me seguir nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição, galera. Siga lá no Instagram que eu vou tentar fazer um vídeo respondendo perguntas e dúvidas de vocês. Então me siga no Instagram que eu vou estar pedindo as perguntas lá. Então segue aí, é Thiago Leonel Tix. Vamos começar então. Lembrando que o vídeo é de 2019, tá? A gente tá no começo de 2020. Então pode ser que tenha mudado alguma coisa, porém os números das coisas aí devem estar aproximados, tá? Apesar de já ter passado alguns meses. Mas vamos lá. 3, 2, 1 e go! Tum, tum, tum. Nossa, agora esse iniciozinho dos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Brasil Gráficos novamente. E hoje nós vamos refazer a comparação militar entre Brasil e Portugal. Trazendo agora dados atualizados. De 2019. Então tá bom. Vamos lá pro vídeo de hoje. Legal, vamos conhecer. O Brasil possui um PIB de cerca de 2 trilhões de dólares. Portugal possui um PIB de 217 bilhões de dólares. Já deixa eu dar pausa aqui. Claro que o Brasil tem mais PIB porque é o tamanho do país, né? Tem muito mais população, né? O Brasil possui 210 milhões de habitantes. Aí, ó. Portugal possui 10,3 milhões de habitantes. Então assim, é meio... As Forças Armadas do Brasil possuem 335 mil militares ativos. As Forças Armadas de Portugal possuem 30 mil militares ativos. Novamente, é por conta do tamanho do país, né, galera? O Brasil é muito maior no número de população. Então é claro que soldados ativos... E também da reserva eu tenho certeza que é muito maior também. Mas assim, Portugal é um país bem menor no número de população, tá? O Brasil possui um orçamento militar de cerca de 29,6 bilhões de dólares. 29,3 bilhões. Portugal possui um orçamento militar de 3,8 bilhões de dólares. Tá, vou dar pausa aqui. Vou dando pausa pra gente conversar, tá? Se você quer ver o vídeo sozinho, é só você ir no link e assistir lá sozinho. Mas assim, dá pra você ver que mesmo Portugal pegando os reservistas e os que estão em ativa é menor que o número de soldados brasileiros em ativas. Mas, cara, Portugal tem 10 milhões e pouco de habitantes. O Brasil tem 210. Tem mais até, um pouco. Ele meio que é redondo ali. Mas, cara, é muita diferença. É muito. Então assim, é claro que isso remete também ao número de soldados ou algo do tipo. É a mesma coisa do PIB e também do orçamento do exército. Apesar do Brasil eleito um orçamento alto, cara, eu ainda acho que falta. Eu acho que falta porque eu já servi e, assim, faltava equipamento pra gente fazer algo do tipo. Então a gente deixou de fazer algumas coisas porque não tinha aquele equipamento no nosso quartel lá. Então assim, apesar de ter um orçamento maior, não é o suficiente, cara. Eu tô falando da minha experiência, tá? Não sei de Portugal. 87 no total. 87 no total. Já o Brasil possui um total de 1.070 aeronaves militares. Tá lá. Possuímos 56 caças de superioridade aérea F5E modernizados, 53 caças de ataque ao solo MXA1, 20 caças de ataque ao solo e interceptação A4 Skyhawk e 36 caças multimissão Gripen NG encomendados. Considerando os caças em uso nesse momento, os nossos principais são os F5M. Trata-se de um caça de superioridade aérea de origem norte-americana. Também dos Estados Unidos. Tá falando. A Força Aérea Portuguesa não possui helicópteros de ataque. Já a Força Aérea Brasileira possui 12 helicópteros de ataque pesado, 1.000 militares. Fora, galera, também que a região, a geografia dos países são diferentes. Então, o Brasil tem um território assim, né? Portugal tem um território bem menor. Então, claro que o número também de veículos, aeronaves é maior também, porque em um caso de defesa, né? Se acontecesse alguma coisa, o Brasil tem mais espaço para tentar defender. Então, precisa mais de veículos. Portugal já tem um espaço menor. Seguindo agora para a parte de combate naval, a Marinha Portuguesa possui um total de 41 navios militares. Bastante. Os principais meios de combate, 5 fragatas, 19 navios de patrulha e 2 submarinos. A Marinha do Brasil possui um total de 110 navios militares. Aí, ó. Pra vocês verem que... Os principais meios de combate importam helicópteros, 8 fragatas, 3 corvetas, 34 navios de patrulha e 6 submarinos. Deixa eu dar uma pausa pra ele tá aqui, já falou da Marinha. Cara, a parte de Marinha, Portugal é forte até, porque se você comparar a parte de aeronaves, ou... Nossa, minha mãe tá me ligando aqui, calma aí. Meu irmão, 3 horas falando no telefone. Bom, como eu tava falando da Marinha, cara. Você vê que a parte de aeronaves, o Brasil tem 1.070, algo do tipo assim, de aeronaves. Portugal tinha menos de 100. Então, assim, ó. De frente de 10 vezes mais, praticamente. Bem mais, né? Agora, em questão de Marinha, não. Portugal tem a metade, praticamente, ali. Tô redondando, tá? Então, assim, a parte de Marinha em Portugal é bem forte, ainda. Sendo agora para a parte de combate em terra, o exército português possui um total de 186 carros de combate. O seu principal carro de combate é o moderníssimo Leopard 2x6, na qual eles possuem 38 unidades. Trata-se de um MBT alemão dos anos 2000, equipado com um canhão de 120mm, com 42 munições, e com uma blindagem composta de terceira geração. O exército brasileiro possui um total de 469 carros de combate. O seu principal carro de combate é o Leopard 1x5, na qual o exército possui 250 unidades. Trata-se de um MBT alemão dos anos 80, equipado com um canhão de 105mm, com 55 munições, e com uma blindagem comum de aço balístico, com espessuras entre 10 e 70mm. O fuzil de serviço padrão do exército de Portugal é o HKG3, que será substituído pelo HK416, o fuzil de serviço padrão do exército português, que é o FNFAL, sendo substituído pelo fuzil nacional Imbiel IA2. Acabou? Bom, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Bom, galera, como eu falei, antes que alguém comente de novo, vou lembrar, é pra gente aprender e conhecer um pouco mais os números de cada um dos países, tá? Não tô querendo aqui comparar, criar uma treta aí nos comentários. Mas é só pra gente comparar. Lembrando que existe um monte de fatores, como vocês sabem, o tamanho dos países é diferente, então o número de habitantes é diferente. E claro que isso remete ao exército também. Mas é legal a gente aprender, é legal a gente saber. Lembrando que esses números são de 2019. Pode ser que tenha mudado algo do tipo, sei lá, Portugal ou Brasil ter comprado mais aeronave, mais algum navio, ou comprado, sei lá, algum carro de combate. Não sei, eu não sei esse vídeo de 2019. Então, mas assim, é bem aproximado o número pra gente conhecer um pouco. Muito legal saber disso, muito bom. Cara, os dois exércitos são bons. Eu não vou aqui vir falar que, ah, tal exército é melhor. Não. Cara, os dois exércitos são bons, tem que respeitar, tem que ter respeito pelos dois. Mas é isso então, galera, a gente deu pra gente conhecer um pouco mais aqui, saber as diferenças aí, conhecer um pouco o número de cada um dos países. Se você não conhecia, comente aí, eu quero saber a opinião de vocês aí. Eu realmente não sabia desses números, só a parte mais de soldado eu conhecia um pouco do Brasil, que eu sabia que tinha mais de um milhão e meio de soldados reservistas, né, de caras do exército reservista, assim, no geral. Mas assim, nas outras partes eu não conhecia muito. Eu já tava esperando um número maior do lado do Brasil por conta do que eu já expliquei pra você, por conta do tamanho do país, né. Então, meio que já seria óbvio isso. Então, é muito bom a gente conhecer. Comente aí se você não conhecia, se você já conhecia, comente aí. Se você faz parte, sei lá, já veio algum pessoal de Portugal e do Brasil também comentar, falando que fazia parte, tava servindo. Então, comente aí se você tá servindo. Ou se você tá prestes a servir também, ou já serviu, comente aí, quero saber. Como eu falei, eu já fiz parte do tiro de guerra. E que eu servi o exército durante um ano, porém o tiro de guerra é como se fosse uma patente abaixo ali de soldado. Como se eu fizesse só o treinamento básico de soldado, sabe. Porém, dividido ao ano inteiro. Eu servi, tipo assim, a gente serve só algumas horas por dia. Faz as guardas lá, tudo. É mais tranquilo do que você servir num quartel pra ser soldado, sabe. É um pouco mais tranquilo. Mas é isso, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito. Não esquece de me seguir no Instagram que tá na descrição, que lá eu vou fazer umas perguntas pra mim fazer um vídeo aqui no canal, beleza? Então também, baixe aí o aplicativo do Unifootball. E até o próximo vídeo. E tchau!